Tiroteio deixa dois feridos durante evento de campanha eleitoral. Mais um ataque, hein? Quando que a gente vai ter fim? Só com o final da eleição aí no domingo. Se bem que tem segundo turno, vai ter segundo turno em muitas capitais. E aí a coisa aperta, né? Porque o que teve já de atentada no vídeo, abre o áudio. Sai, sai, sai. Todo mundo não atira ali, ó. Não atira, bora, bora mancar. Não atira o cara, atira do cara, atira, bora, bora, sissi. O carinho tá no pé. Entra, 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 o carinho tá no pé. Entra, 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 o carinho tá no pé. Olha lá, eles estavam com gritos de ordem e de repente rola o tiro. Aí não foi pouco tiro não, rapaz. Foi muito tiro. Mais um atentado, hein? A candidata, a reeleição, é candidata a prefeito ou vereador. Vem, ô, 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 Bia, essa moça aí. Nós temos informações aí, a prefeita, né? Então, candidata a reeleição, já é prefeita da cidade, tenta se reeleger. E os apoiadores e ela foram surpreendidos por vários disparos feitos por um homem. Passava de carro pelo local. Houve um tumulto danado. Os dois homens baleados foram socorridos e disseram que não estavam participando do evento. Então, você vê que o cara que nem estava participando do evento foi atingido pelo disparo.